O povo não erra, defeita, isso é terra! Serra! 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 Serra, serra, serra essa mamada, grita, terra, ataridizada, Bota certo, com opinião, José Serra é a solução! É São Paulo, é Porto Paulistano, apiando o pinto do Tucano, Serra! Serra! É pra resolver, é perfeito, é sim, é perfeito! Serra! 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 Serra, serra, serra essa mamada, Grita, terra, ataridizada, Bota certo, com opinião, Serra! 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 É a solução, é São Paulo, é Porto Paulistano, Apiando o pinto do Tucano, Serra! Serra! É pra resolver, é perfeito, é sim, é perfeito! Serra! Serra!